Como baixar vídeos do YouTube pelo celular com o YouTube Go Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Raiusso Martins e neste vídeo eu vou mostrar como baixar vídeos do YouTube pelo celular com o YouTube Go Mas antes de tudo, se você é novo por aqui, aproveita a oportunidade e inscreva-se no canal Para baixar vídeos do YouTube pelo celular, acesse a Google Play, loja oficial de aplicativos para Android e instale o aplicativo YouTube Go Após o aplicativo instalado, toque em abrir Agora eu vou tocar em próxima Vou selecionar a minha conta do Google e vou tocar em próxima Agora o aplicativo pede permissão para localizar, gerenciar e reproduzir vídeos salvos no YouTube Go Então, eu vou tocar em próxima E logo depois, eu vou permitir que o app YouTube Go acesse fotos, mídia e arquivos no meu dispositivo, tocando em permitir Veja que aparece Tudo pronto Pronto, agora você já pode assistir novos vídeos do mundo todo Então, eu vou tocar em próxima E para mostrar para vocês como baixar vídeos do YouTube pelo celular com o YouTube Go Eu vou baixar vídeos do meu canal Eu vou tocar no vídeo que eu quero baixar Então, eu vou escolher alta qualidade e vou tocar em baixar Agora que os vídeos já foram baixados, eu vou voltar para a interface de início do aplicativo E vou tocar nesta opção aqui, ó Salvos Veja que aparece os vídeos que eu baixei Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo